Melhorando o supino com exercícios estratégicos, exercícios mais fáceis. Porque a gente tem costume de botar o aluno direto na barra, né? Bota o aluno lá na barra, direitão, sendo que o aluno mal sabe fazer um supino. Então a estratégia do rolo, estou deitado em cima de um rolo, é exatamente o aluno fazer o contorno do rolo com as escápulas. Pode começar bilateral, pedindo para o aluno fazer um contorno no rolo com as escápulas. Pode passar por um exercício unilateral, encaixa as escápulas e vai. Um com a ideia das escápulas sempre em contato com o rolo. Porque o costume é a pessoa fazer esse movimento quando faz a fase concêntrica do movimento, né? Do supino. Então sempre estável, firme. E o último exercício é supino no banco. Supino no banco é o terceiro exercício aí para o aluno aprender a fazer um supino decente. Só depois aí que ele vai para o supino barra. Valeu!